Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Caramba, o ônibus é enorme Aqueles de 45 lugares, é o Will? Foi, entrou Aí num negócio, peguei, acabei pegando Aí eu tenho a carta Mas nunca tinha dirigido, né Eu nem sabia, eu nunca tinha dirigido Você comprou a carta? Não, dirigir na autoescola Só, né, mas assim Prática, habilidade, né Olha o perigo, olha o louco andando de busão Ah, mano, depois disso Aí eu falei, ah, não, eu preciso treinar melhor Aí eu treinei, treinei, treinei Quando eu fui te buscar lá, já tava bom, não tava? Ah, até que tava Até que tava Não fiz nenhuma barbaridade Ainda bem que você vendeu, viu, cara Ainda bem, viu, é Se você não tiver se vendido, a gente ia montar o busão do terror, lembra? Ah, é, é verdade, tava com essa ideia Tava com a ideia de montar um ônibus do terror Deixar a entrada do ônibus normal E colocar uma saída lá atrás, entendeu? Aí tem que passar pelo corredor do terror Ali foi duas alegrias, viu, Cris? Quando comprou e quando vendeu Quando vendeu eu fiquei mais feliz, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau